Música Nos voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração Para ouvir do Criador, os bons conselhos de amor Em paz nos vamos separar e levar a palavra a meditar Sem medo Deus nos conservar, a que esperamos retornar Se não pudermos mais voltar, nós nos iremos encontrar Na santa glória eterna, Jerusalém celestial Amém 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 Amém